A primeira quinzena do mês de maio foi de esperança renovada para a comunidade do Piquiri, quando a equipe da FF Engenharia e Construção instalou o canteiro de obras na inacabada Escola de Ensino Médio e deu o pontapé inicial às obras de ampliação necessárias para a abertura da escola. Mas logo no início, a constatação da necessidade de uma camada de 70 cm de aterro no local derrubou a previsão de quatro meses para a conclusão da obra. Falta aterro, está muito baixo, então deve ser aterrado, mas como a gente já falou com o fiscal, a gente vai fazer o aterro dentro da obra, quanto ao restante a gente vai esperar. Mas na obra em si, vai ser todo colocado aterro para dar sequência no serviço. O cronograma de obras da FF Engenharia e Construção previa a realização do trabalho do mês de abril de 2018 até o mês de agosto de 2018. Nós já estamos em novembro. O valor do trabalho seria quase R$ 950 mil. A empreiteira solicitou ao governo, então, um aditamento de cerca de R$ 200 mil em função dos aterros que seriam necessários para a realização da obra. Levou esse aditamento, mas mesmo assim abandonou o canteiro de obras. Por telefone, Matheus Miranda, um dos responsáveis pela empresa, explica que a demora na liberação do aditivo foi só o gatilho inicial para a paralisação da obra. Um aditivo saiu, demorou-se muito tempo para sair, muito tempo, quase deu o prazo da obra para sair o aditivo e verificou-se que o contrato da obra não tinha mais vigência. Só que, além de tudo isso, o principal motivo da obra não estar andando, um dos principais, digamos assim, além da vigência de contrato, do aditivo, é o pagamento. O Sartor deixou muito bem claro que só iria realizar os pagamentos das empresas, dos prestadores de serviços, após liquidar a folha de pagamento. E até hoje não foi liquidada a folha de pagamento do mês de outubro. Então, essa situação que o Estado está vivendo em relação ao pagamento nos preocupa muito. A gente fazer o investimento não teria a previsão de receber. O empresário afirma que a empreiteira possui mais de um milhão de reais em notas emitidas de obras diversas para o governo do Estado com mais de 100 dias de atraso no pagamento e que precisa de garantias para seguir trabalhando. Se nós tivermos uma garantia do dinheiro e liquidar as notas fiscais, nós temos uma garantia de pagamento também. Mas não sei como é que vamos proceder. Eu acho muito difícil o Sartor conseguir regularizar todas essas questões, até que são de contrato, de pagamento, antes dele trocar de mandato. Apesar de várias tentativas, não conseguimos qualquer posicionamento do governo por parte das Secretarias de Obras e da Educação. Enquanto isso, o prédio entra em fase de depredação, com vidros quebrados, queda de cercamento e invasão de animais. Materiais da obra, como ferragens, são tomados pela ferrugem. Além do risco de furto, já que qualquer um pode acessar o local. O casal Marilene e Cacaio acompanham desde o início o processo de edificação da escola e só tem a lamentar. Quando começou todo esse processo de construção da escola do ensino médio do Pequeno, que idade tinha a tua filhota? A minha filha, acho que devia ter um ano e pouco por aí. E agora que idade ela está? Está com 10 anos. E como é que está o teu coração, a tua esperança com relação a essa escola, que ela estude na escola assim que terminar o nono ano? Olha, Lena, é o seguinte assim, a nossa esperança, não só minha, de mãe, como todos aqui têm filhos, e todos sonham que nossos filhos vão nesse colégio. Mas eu digo assim, o colégio está uma anarquia. Dá para ver, aí está para os olhos de quem quiser ver. O estado que está, começa e para, começa e para, nunca termina. É uma coisa assim, que começa uma coisa e nunca termina. Tu que mora há muito tempo aqui, percebe que a cada ano muitos desistem de estudar, em função da distância de ir para a cidade? Muitos. Porque, diz assim, Lena, no inverno, moças, jovens, muitos no inverno do ano passado, saírem enrolados no cobertor para ir na parada do ônibus. Madrugada, tem que sair madrugada, chovendo, com frio. Muitos se enrolam no cobertor e vão para a parada do ônibus. Nós estamos desanimados já, porque quantas vezes a gente lutou isso aí, e os soldados vão se evadindo, hoje não tem mais ninguém para lutar com nós aqui. Eu já estou velho, tenho uma filha pequena, mas eu não tenho mais, eu não me sinto mais com força. É difícil até de falar sobre isso aí, o patrimônio que tem aí, e a necessidade que é para esse povo aqui, esse colégio. Quantos transportes a gente, nós temos uma menina que vai nesse transporte, a gente sai e sai a faixa, é um perigo, claro que tem risco, mas é mais, né, todo diariamente na cidade, indo para a cidade fazendo 40 quilômetros aí. Olha, é desesperador isso aí. Eu iniciei com a esperança de que os meus filhos, quando ingressassem no ensino médio, pudessem estudar na vila, mas infelizmente, pelo que eu vejo, pelo andar da carruagem, isso não será possível. A minha filha, ela estava no quarto ano, quando a gente montou a comissão de pais, ela já vai para o sétimo ano, tem mais três anos na escola Sagrado Coração de Jesus, e a escola de ensino médio simplesmente não está concluída, não tem possibilidade nenhuma, pelo que a gente vê como população, de abrir. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, que atende a comunidade do primeiro ao nono ano, 31 alunos estarão aptos ao ensino médio no próximo ano letivo. Sem a abertura da escola, a alternativa é estudar na cidade. Nós convivemos com essa situação, né, a expectativa deles de terem a escola até a conclusão, o ano passado nós já vivemos isso, né, o nono ano concluindo e esperando pela escola o que não aconteceu. Este ano nós temos mais duas turmas de nono ano concluintes que também estão esperando pela escola, né, essa expectativa, né. A cada ano uma decepção, já que a situação se arrasta. A cada ano uma decepção, e alguns desistindo, né, que não tem condições de ir para a cidade, alguns acabam desistindo, né. Nós também temos essa expectativa, né, a cada ano a gente não promete, mas a gente fica naquela esperança, será que eles terão o ano que vem a escola funcionando? E os pais que nos perguntam, mesmo a gente sendo municipal, né, a escola ali é estadual, os pais nos perguntam diariamente sobre a escola. Finalizando o ano, o nono ano, aumenta, né, a expectativa e as perguntas dos pais sobre a escola. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?